Olá, eu sou o Diego Campo, especialista setorial da indústria pesada em Latinoamérica. Nesta edição, vamos falar sobre as condições de crédito na região e o impacto no mundo corporativo. Isso foi objeto de um informe que publicamos recentemente, chamado América Latina navega por águas agitadas em 2015. O ponto principal foi que revisamos para baixo as projeções de crescimento para a região, que passou de 0,8% para 0,4% em 2015 e de 2,7% para 1,9% em 2016. Os principais fatores por trás são a recessão no Brasil e o menor crescimento no México, embora ainda em níveis saudáveis nesse país. A crise na Argentina e na Venezuela também contribuíram para isso. Nossa nova expectativa de crescimento para o Brasil é de uma contração de 1,5% para 2015 e de crescimento de 1,5% para 2016. Em relação ao patamar da edição anterior, ambos indicadores são agora meio ponto menores. Também revisamos para baixo as expectativas de crescimento do México, que agora é de 2,5% para 2015 e de 3% para 2016. Também revisamos as nossas premissas para as taxas de câmbio, refletindo o impacto do fortalecimento do dólar sobre todas as moedas regionais. Uma mensagem importante é que essas mudanças não alteram nossos ratings corporativos, porém elas reforçam o viés negativo que estamos vendo na qualidade de crédito da região. Eu quero também chamar a sua atenção ao nosso cenário pessimista macroeconômico, que para o caso do Brasil, ele sugere uma continuação da crise atual e crescimento zero nos próximos dois anos. Os setores que identificamos com os que estão sofrendo a maior pressão estão concentrados em grande parte no Brasil, como empresas de autopeças, construtoras de móveis residenciais, produtoras de cemento e aço, empresas de engenharia e construção e os produtores de canha-açúcar. Também vemos sinais de enfraquecimento nos setores de cuidado pessoal, embalagem e setor aéreo. Para mais informações sobre as tendências de ratings de crédito corporativo no Brasil, por favor leia o nosso artigo publicado em junho de 29, titulado Downgrade Dominate Rating Actions Among Brazilian Corporate Issuers in 2015. Nesse interino, os negócios baseados em consumo no Chile, México e Peru devem continuar apresentando bom desempenho e também as empresas dos segmentos de engenharia e construção e materiais de construção e as fornecedoras automotivas do México, conforme a economia do país mexicano se reingora com base nas melhoras esperadas no desempenho da economia americana. Além disso, as empresas de cobre, celulose e papel da região devem se beneficiar de suas posições de custos mais favoráveis graças à depreciação das moedas, o que pode compensar possíveis quedas de preço no futuro. Para mais detalhes, por favor leia esse artigo no nosso website global SMPRatings.com Obrigado! SMPRatings.com